Boa noite, aqui eu vou falar, eu sou o Saulo Motoboy e estou aqui gravando esse vídeo porque é uma fórmula que eu achei para estar fazendo o meu canal funcionar durante esse período de dezembro, porque ainda está trabalhando bastante, né? porque a gente, nós somos só autônomos no momento então no meu décimo terceiro eu tenho que fazer e aproveitar a grande demanda que tem em dezembro agora também então se você é motoboy já aproveita as dicas, trabalhe bastante agora em dezembro já para garantir suas contas de janeiro, se pá até de fevereiro se algumas contas já pagam, já fica mais tranquilo não sei como é que a demanda nos lugares nesses postos está vendo, mas aqui a dica é essa em alguns lugares que janeiro e fevereiro dá uma enfraquecida nos serviços como a gente costumou falar, nos trampos então essa é a forma que eu vou gravar esse vídeo aqui se o algoritmo te indicar esse vídeo, já aproveita e se inscreve aí em janeiro e fevereiro eu vou estar com mais tempo também, também tem essa contrapartida vai dar uma diminuição nos trampos, mas eu vou estar mais trampando mais no canal aprendendo mais tecnologia aí nas mídias sociais então eu vou estar postando esse vídeo aqui uma vez por semana para manter o canal funcionando então essa é a intenção desse vídeo aqui se puder se inscrever, se puder se inscrever eu agradeço esse vídeo é isso, fazer o canal funcionar vou estar postando uma vez por semana em dezembro e é isso aí se precisar de serviço de motoflete em Curitiba, região Saulo Motoboy, ou Luas Corridas Rápidas eu vou desigitar lá no Google, lá se chega até o meu WhatsApp ok, muito obrigado, tudo de bom, até